Olha, com certeza você já viu em filmes americanos as famosas cheerleaders. Pois é, saiba que existem cheers no Brasil e, aliás, viu? Inclusive aqui, em Cuiabá. Veja na reportagem. O cheerleading é uma modalidade esportiva que mistura dança, ginástica, artística e acrobática, cuja principal característica é a formação de pirâmides humanas e o objetivo é lançar um dos componentes para bem alto. As cheerleaders antes eram simples animadores de torcida nos torneios estudantis americanos. Com o tempo, foram se aperfeiçoando até a criação deste complexo esporte. Embora sejam muito populares nos Estados Unidos, existem inúmeros e excelentes representantes tupiniquins espalhados pelo Brasil, inclusive por aqui em Mato Grosso. Aliás, hoje as equipes regionais estão entre as três melhores do país. Na Universidade Federal de Mato Grosso, concentram a vice-campeã brasileira, a Tormenta, e o terceiro lugar, a Hells Angels. Os atletas também fizeram belas apresentações no Campeonato Mineiro de 2018, para citar alguns exemplos. Essas medalhas todas não vieram à toa. Tudo começou em 2014 com a Kerley, quando voltou de um intercâmbio em Portugal. Estávamos criando uma equipe e eles me convidaram para treinar eles. Eu não conhecia, era uma coisa nova. Mas assim, a gente sempre vê nos filmes e acha muito bonito e tal, interessante. Então, a partir daí, no final de 2014, comecei a trabalhar com isso e conforme foi, eu fui pesquisando mais e buscando mais informação e futuramente formação. As acrobacias chamaram a atenção de muitas estudantes que se deslumbravam com as cheerleaders em filmes americanos, como é a forma que quase todo mundo conhece. Foi assim com a Arielle. Eu descobri através da recepção dos calouros do meu curso, que a minha equipe estava montando, foi a primeira equipe a ter o esporte e apaixonei, sabe? Aquele amor à primeira vista, quando as meninas me mostraram e tudo mais, aí eu comecei a participar. Já a Kerley foi levada ao treino por uma amiga. Gostou tanto que até mudou de curso. Eu entrei na faculdade em 2016 com o curso de serviço social e logo no primeiro semestre foi quando eu conheci o cheerleading e a partir do cheerleading eu entrei para a faculdade de educação física porque eu conheci mais. E isso foi uma mudança totalmente radical, porque serviço social não tem nada a ver com educação física. Mas através do cheerleading eu consegui mudar a minha vida, acrescentou bastante. Eu entendi muita coisa, eu me interessei realmente pelo curso. E foi onde eu fiz o Enem e consegui passar para a educação física bacharal. Já a Carla se aventurou no cheerleading depois de passar a vida inteira migrando entre esportes. Sabe que enfrenta alguns desafios, mas vence todos eles durante os treinos. O maior obstáculo, além da dança, acreditou que seja a ginástica artística. Porque ela precisa de uma base de força, de estrutura muscular e de algumas outras qualidades. A ginástica precisa ser trabalhada com certo cuidado. E eu tive muita dificuldade na ginástica por não ter talvez um espaço adequado para a prática mesmo. Desafios, aliás, que são vencidos sempre com a ajuda dos parceiros. Uma equipe forte e unida é indispensável para os bons resultados, como os colhidos no Brasileiro de 2018, onde as duas equipes da UFMT subiram ao pódio. Não é um esporte que depende só de você, não é parcial. É todo mundo junto e é ali sempre, entendeu? Então um precisa do outro para que o esporte evolua. É essa parte que eu gosto mais. Eu não tenho família aqui próximo, então eu formei amigos e a gente tem o mesmo objetivo. E a gente traz diversão, a gente consegue fazer praticamente tudo juntos. Porque hoje a gente sai, a gente conversa, marca festinha, marca rezinha. Então vai além do esporte, a gente cria uma família. E além de promover amizades, o cheerleading é democrático. Engana-se se você pensa que é exigido um corpo padrão para ser cheerleader. Como as funções são várias durante a apresentação, todo biotipo é bem-vindo neste esporte que é super completo. Uma estrutura da pirâmide, a gente precisa de uma pessoa mais baixinha, magrinha. A gente precisa do mais forte, do mais alto. Então a gente precisa de todos os biotipos, então todo mundo é aceito. Eu entrei sem saber nada, eu não sabia fazer uma estrelinha, não sabia, não tinha nenhuma flexibilidade. E tipo, isso melhorou muito hoje em dia. E também quanto a saúde em si, melhorou assim 100%, porque é um esporte, né? Então exige uma prática de exercício físico constante. O esporte vem crescendo muito no estado. Para se ter uma ideia, só no campus de Cuiabá, da Universidade Federal, existem hoje sete equipes. Para fortalecer ainda mais este crescimento, a UFMT vai promover no dia 31 de janeiro um dia intenso de treinamento, o chamado Cheer Camp, com presença de renomados cheerleaders no âmbito nacional. A gente está trazendo aí a Luísa Brasiel e o Matheus Satori. São dois atletas da seleção brasileira. A Luísa Brasiel é a flair mais famosa do país. Ela já participou de muitos campeonatos mundiais. É uma pessoa que tem muita carga no esporte. É uma das pessoas mais experientes como atleta. Então vai ser muito gratificante para a gente. Está todo mundo eufórico, porque vai ser um momento bem histórico aqui na UFMT. Este será o pontapé para o desenvolvimento ainda maior do cheerleading em Mato Grosso. Para 2019, a expectativa é grande. Mãe, deixem suas filhas, crianças praticarem com cuidado, claro, com observações de um professor de educação física, sempre com cuidado. Mas que ele seja praticado muito, muito, muito por todo mundo.